Mas eu lembro que foi muito, porque a gente, nos primeiros dias, tem aquela ambientação, tem aquele processo com os professores, e eu me lembro que no jornalismo a gente, num primeiro momento, ia ver as produções do curso, até então. Então a gente assistiu alguns documentários, curtas mesmo, e eu não fazia ideia. Eu já tinha, inclusive, ouvido falar dos documentários em outros espaços, em outros momentos, e ali eu descobri que eram os estudantes de jornalismo que faziam, e eu me lembro muito por conta de um documentário específico, que é um curta, que é sobre mulheres trans e travestis de Juazeiro do Norte e a relação com a fé. Genial! E aí eu simplesmente travei, assim, eu fiquei, gente, é aqui, realmente deu certo, foi um momento, assim, de impacto absoluto. A gente ainda viu matérias, né, alguns trabalhos de fotografia, né, que foi mais a minha área, inclusive, e aí tinham trabalhos belíssimos, eu ficava, gente, vocês fazem isso aqui, é um curso, isso é uma formação, e vocês produzem tudo isso aqui dentro. E eu me lembro que eu voltei pra casa ligado no 220, como diz minha mãe, sem conseguir parar quieto. Eu, gente, é isso, vamos fazer, fui pensar em ideias, todas aquelas apresentações, e eu já mapeando quem era aqui, não, essa pessoa aqui gosta das mesmas coisas que eu já vou colar aqui. E, mas essa, o que ficou mesmo, foi essa apresentação belíssima dos produtos, dos nossos laboratórios. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de conhecer, mas os laboratórios de jornalismo da universidade são belíssimos, são impecáveis, são estruturas, assim, que é um sonho. Estruturalmente, assim, a gente vive como uma grande produtora, já ali uma coisa de comunicação enorme mesmo. Estruturalmente, assim, a gente vive como uma grande produtora, já ali uma coisa de